Então eu tive uma missão de organizar esse pipeline, de fazer com que a empresa voltasse a crescer, achar avenidas de crescimento, fazer uma L'Oreal só, né? Então conectar a cultura, ser um grande lugar para trabalhar e ao mesmo tempo gerar inovação para o grupo. E aprender, né? Porque na verdade, ao contrário de ser um supersônico, era um aviãozinho pequeno, cheio de instrumento manual, você podia fazer o que você quisesse. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, estou aqui hoje com a minha amiga Iapim. Prazer estar aqui, Luani. Como é que foram as férias, Iapim? Foram ótimas e agora cheio de gás aqui para os próximos episódios do IPOcast. Maravilha. A gente vai fazer uma entrevista aqui com o Renato Abramovitch, né? Um líder de destaque na indústria da beleza. É o terceiro líder que a gente traz aqui desse mercado, né? Vou falar rapidamente do Renato. A história do Renato é como um mapa que nos leva por diversos setores e continentes. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Explorando sua paixão por desafios e aprendizado, desde suas raízes na academia até a jornada em empresas multinacionais. Ele tem sido catalisador de transformações em todos os lugares por onde ele passa, né? Ao longo de seus anos de carreira, liderou equipes, enfrentou desafios, inspirou os outros a alcançar o potencial máximo. Mas, por trás de números e cargos, tem aí uma jornada de uma pessoa que levou muitos desafios a se questionar, a crescer, evoluir como profissional e como indivíduo. Então, hoje a gente vai, um pouco além das conquistas, a gente vai falar um pouco de aspectos pessoais, de paixões, de família. E, Renato, seja muito bem-vindo aqui ao IPOcast. Um grande prazer te receber. Obrigado. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa bem gostosa. Então, enfim, eu adoro estudar. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz administração, estava com um pouco de pressa, não queria esperar muito. Então, eu terminei o colegial, passei na administração, fiz na FAAP e aí eu joguei pra noite e comecei a trabalhar. Então, na verdade, eu queria, até por conta dessa questão que eu contei pra vocês, né? Aos 12 anos eu queria já ser independente, eu queria já, né? Tinha fome, queria comer o mundo. Então, eu já entrei rapidamente, já joguei a faculdade pra noite, comecei a trabalhar. Fui pro Citibank, que era, na época, um super banco. Então, foi, talvez, minha primeira escola. E foi isso. E aí comecei, né? O CIT foi uma grande escola, até hoje eu tenho grandes amigos. Eu comecei a trabalhar lá numa área de operações, então eu entrei no CIT, aí eu me vi numa área de operações. Puts, cadê aquela glamour da mesa e tal? Mas foi super importante, porque eu aprendi como é que o banco funciona, desde dentro. Então, como é que as operações funcionam, como é que se contabiliza, quais são os riscos que o banco corre. Fiquei um tempo, e aí eu tive uma oportunidade de fazer um estudo nos Estados Unidos, né? Eu ganhei um intercâmbio pela faculdade, pra ir lá pra Chicago, interior lá na Illinois, uma cidadezinha mínima. E aí eu pedi demissão, o banco falou, não, a gente dá uma licença, você vai pra lá. Eu falei, tá bom, mas com uma condição, que eu volte pra mesa de operações. Eu queria ir lá pro Rock and Roll, pra parte mais importante do banco. Então, eu fui pros Estados Unidos, fiquei quatro meses estudando, né, negócio, melhorando um pouco o inglês. E aí eu voltei pra mesa de operações. E aí minha carreira começou, porque a mesa de operações no banco é onde você tem o pulso, você empresta dinheiro pra clientes grandes, você começa a conhecer as grandes nomes, né, dos negócios, as pessoas que realmente precisam do banco, o banco era uma referência no Brasil. Então, foi incrível, né? Então, eu comecei a aprender matemática financeira, ter a responsabilidade dos clientes. Tinha o call matinal às sete da manhã lá, que você tinha que saber o que ia acontecer no mercado, fazer posição. Então, eu digo que a minha carreira começou. Fiquei um tempo no Citibank, quase cinco anos. Fui convidado pra Motorola, que era um dos meus clientes. Até um colega do IPO, o Alexandre Shapiro, que era meu, trabalhava comigo lá na mesa de operações. Ele foi pra Motorola e eu fui com ele. Na época a gente, quem lembra dos Bips, os Pagers, né? Sim. Então, a Motorola tinha mais de 90% do market share na América Latina, era incrível. E aí a gente foi pra, dentro de um grupo que começou a fazer as fábricas no Brasil. Tava crescendo muito o Brasil e a Motorola resolveu implementar as fábricas. Então, ela começou a trazer gente pra montar os times. E eu fiquei um tempo nesse time, né? Cuidando da parte de crédito, do Trade Finance, pro Brasil, pra América Latina. E aí foi isso. Aí, depois de um tempo, as fábricas foram sendo construídas lá em Jaguariúna, né? No interior de São Paulo. E nesse momento eu falei, putz, eu não posso ir pra Jaguariúna. Eu tava fazendo IBMEC, né? Que eu adoro estudar. Então, eu tava lá fazendo meu primeiro mestrado em Finanças. E aí eu falei, putz, eu não posso ir pro interior agora. Tava noivo, enfim. Não dá pra ir pra lá. Aí eu saí da Motorola e voltei pro grupo do City na Credicard. Que é uma empresa de cartão de créditos. Que era o City Unibanco Itaú, os donos. E lá eu fiquei mais dois anos. Dei aquela vontadezinha de estudar, de aprender mais. Eu falei, putz, eu fui muito rápido pra faculdade. Tava subindo rápido e minha carreira tava indo super bem. E eu falei, nossa, eu quero parar um pouco, né? Quero dar uma pensada. Renato, e essa escolha da área de exatas, né? Porque você foi pra mesa de operação buscando, né? Entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Ou o teu interesse eram as relações ali? O negócio acontecendo, né? Fala um pouquinho sobre como você foi escolhendo esse caminho. Ou se a oportunidade veio primeiro e depois você se identificou com ela. Eu acho que a minha carreira, a primeira metade até o MBA, né? Que eu fiz na London. Ele foi muito, de uma certa forma, oportunista. As coisas iam aparecendo. Mas, por outro lado, eu tinha uma crença de que a parte de hard skills, né? A parte teórica, a parte mais técnica, era muito importante ter na carreira. Então, de uma certa forma, eu gostava muito de matemática. Fiz, putz, derivativos. Queria aprender muito o que eu achava que era estrutural. Pra depois ir mais pra arte do management, de marketing e outras coisas. Então, eu acho que aconteceu. Depois, eu fazendo retrospectiva, fui tomando decisões sempre nessa linha. Mas eu acredito que foi mais, talvez, oportunismo de ter bons contatos. O Brasil tá numa fase muito boa, até 2000. E eu tá lá, presente, tendo oportunidade, sendo muito curioso. Então, as pessoas, assim, poxa, mas esse cara aqui que ele gosta de resolver o problema, ainda mais ele resolve o problema dos outros, né? Fora da sua área. Então, a coisa foi acontecendo de uma forma muito orgânica. Decidi fazer MBA na London. Eu casei. Então, falo que eu tive dois anos de lua de mel. A gente casou. Foi morar com a minha avó. Foi muito legal. Ela quis que a gente morasse com ela dois, seis meses antes da gente ir lá pra Londres. E a gente foi pra lá estudar. Então, ela fez um mestrado em arte contemporânea. E eu fiz o meu MBA. E lá na London, aconteceu uma coisa muito interessante. Você tem muitos cases, né? Como todo MBA. E um dos cases é sobre a natura. E o Seabra, que é o fundador, ele foi com alguns executivos. E tinha um professor, chamava Sumantra Goxal, de estratégia, era um cara brilhante. E ele fez um case sobre a natura. E eu lembro até hoje que foi uma aula. E MBA, todo mundo quer... Ah, é mentira, é marketing, né? Porque falava que a natura tinha uma coisa de... É incrível, né? De uma conexão, de uma empresa com alma, né? Muito forte. E eu lembro que no case, eles sentaram lá no fundo, começa aquela plenária, né? Falando do case, todo mundo... Ah, que é mentira, é marketing, só pra vender produto mais caro. Enfim, ficou aquela coisa toda. E eu lembro que ele foi incrível, né? Nessa palestra, eu lembro que o Seabra foi lá na frente e falou, olha... Eu vou... Eu não tenho, talvez, a melhor forma de me expressar, né? Eu não sou nativo, né? Native speaker, né? De inglês. Então, eu vou até aqui. Vocês têm que vir até aqui. E aí, todo mundo, né? Botou o corpo... Você tem aquela classe de todo mundo que no jantar, tipo... Vou de suas queias. Já mexeu com todo mundo. Já mexeu com todo mundo. E aí, eu falei, uau, tem alguma coisa. Aí, foi uma aula maravilhosa. Eu liderava o Latino América Club, que era um clube dos latinos. Fiz um encontro com eles e tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor. Falar, enfim, receber, fazer uma conexão. E ficou isso, né? Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu tive uma experiência numa empresa da AGP, da América Latina Logística, né? A LL. A LL. Fiquei um ano e meio lá. E voltei pra São Paulo. E quando voltei pra São Paulo, eu falei, putz, agora eu acho que quero conhecer mais da empresa. Então, eu conectei com ele. E, realmente, né? Eu falei que a primeira metade da minha carreira foi muito rápida, né? Foi muitas coisas acontecendo e eu lá disponível. E as coisas acontecendo e eu querendo desafio. E eu falei, putz, agora eu quero pra algum lugar que eu me veja há 10 anos. Alguma empresa que se conecte comigo. Já mais como executivo. E nessa conversa surgiu a Natura. E foi incrível a conexão que eu tive com ele. Depois com o Ale Carlucci, também que é um membro do IPO. E com os outros, acabei entrando. Fiquei 13 anos lá, né? Um pouquinho mais do que a minha meta inicial de 10 anos. E lá na Natura foi realmente uma... Talvez um dos grandes lugares onde eu aprendi. Esses 13 anos, né? Que você conta, quer dizer, como foram? Eu sei que você não foi somente no Brasil, mas você foi CEO do México. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu passei por todas as áreas. Na verdade, eu tenho uma coisa na minha carreira que eu dificilmente repito que eu já fiz antes. Que é uma coisa interessante. Que normalmente você é contratado pra fazer aquilo que você fez, o que seja bom, né? E eu era pra fazer uma coisa nova que eu não tinha feito antes. Talvez alguém tinha uma visão ali que eu não tinha ainda. Do ponto de vista de desenvolvimento humano. Eu fui pra Natura. É uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito arraigada. Tem uma forma de fazer as coisas, um jeito de se comunicar. E eu entrei na área de planejamento mercadológico. Que dentro do modelo de venda direta... Talvez o Dani tenha explicado um pouco aí também que ele tá na Natura ainda. O planejamento mercadológico é o core, é o centro. É onde você planeja um determinado mês de vendas. E no modelo de venda direta, você não controla a venda. Porque quem compra é uma consultora, né? Tem milhões de consultoras no Brasil. Ela gostou do produto, quero comprar. E você tem que atender. E o pedido pode vir qualquer dia, né? Então, eu entrei nessa área pra comandar o Brasil. A área que faz o planejamento do que a gente vai vender. O mix, o produto, a capa da revista, os meios, o que a gente vai promocionar. Então, eu entrei, é uma área core... Coração do negócio. Coração. E o Comex, né? Que eu participava. Então, eu tinha reuniões a cada duas semanas. Era bem bacana. Então, foi talvez uma forma melhor de eu conectar com a essência da empresa. Fiquei um tempo cuidando do Brasil. Depois, assumi a América Latina. E nesse momento, a América Latina... Cada Natura tinha uma cara diferente. Porque como nunca teve uma integração, um olhar... Pensando que cada país deveria seguir uma mesma lógica de construção de marca, de go-to-market. Então, por exemplo, o Peru vendia muito capilares, cabelo. Então, é uma empresa vista como... Tinha um... Shampoos, né? E talvez outros países eram mais fragrância. Então, eu comecei a cuidar, a organizar os comitês que envolviam os países para poder fazer uma única visão de empresa. Fiquei um tempo cuidando de América Latina. Então, aí... Falei assim, agora é bacana planejar, né? Agora você vai vender o que você planejou. Então, é só para comercial. Aí, eu fui para comercial. E aí, foi talvez a minha grande escola. Eu tive a oportunidade de assumir... Eram dois diretores comerciais. No momento que a Natura estava internacionalizando. Então, ela criou um grupo que ia cuidar da tudo fora do Brasil. E a América Latina, mais para a parte internacional, Estados Unidos. E até mesmo pensando em Europa. E ela blindou o Brasil. Então, ela criou regiões, né? E eu assumi a parte comercial junto com um outro executivo. E aí, eu tive que mudar totalmente. Aí, eu falo assim, putz, eu achei que eu já tinha mudado. Porque a Natura tem muito mais mulher do que homem. É uma empresa de alma feminina. Então, eu tinha que cuidar muito mais na forma de falar, de entender, de conexão. Porque isso gera no executivo mais vulnerabilidade, mais conexão. Então, para mim, financeiro, banco, começar a entrar mais no mundo feminino já tinha sido uma escala. Mas área comercial, aí mudou tudo. Então, você tinha que falar com centenas de pessoas, milhares, às vezes. Está disponível. Eu escutar, inspirar, estar junto, né? Então, eu digo que foi a minha grande experiência como ser humano. Acho que não só como executivo. Mudei muito, né? Eu fiquei mais vaidoso, comecei a me cuidar mais. Comecei a prestar mais atenção nas pessoas. A olhar muita energia dos ambientes para poder construir coisas legais. Porque no final, você vai numa interior lá. Eu sempre falo que eu vou para a Moçoró lá no interior. E você tem um contato com muita gente. E você sai. E tem que deixar uma coisa bacana. Uma vontade de seguir. E no mundo de venda direta, é um trabalho muito individual. Muito de rua, de você construir, de você acreditar. E os líderes são a empresa, né? Então, eu me sentia responsável por fazer a vida melhor das pessoas que estavam comigo. Então, eu fiquei um tempo... Pode seguir, perdão. Fiquei um tempo como comercial. Mudei para Salvador, morei na Bahia. Que foi ainda mais legal. Meus filhos pequenos foram com a gente. E acho que... Eu falo que São Paulo. É uma cidade mais dura, né? Tem mais concreto aqui. E na Bahia, tudo com sorriso, com uma música, com um jeitinho, com alegria. Mais leve. Então, meus filhos eram capoeira. A gente fez grandes amigos. E eu acho que isso, mais área comercial da Natura, me mudou. Então, a gente ficou mais flexível. Ficou mais fácil de conversar. Começou a conectar mais. Então, eu fiquei um tempo lá. E depois eu voltei. Então, eu fui fazendo um mercado lógico, comercial. Mudei para Salvador. Liderei a operação lá do Norte e Nordeste. Aí, eu voltei para fazer produto. E aí, era uma outra lógica. Então, projetos de cinco anos. Eu cuidei de categorias como cuidado para o rosto. Capilares. Maquiagem. Imagina liderar um homem e liderar uma unidade que faz maquiagem. Então, eu brincava que quando eu tinha que aprovar um batom, qual a cor que eu vou? Era quem gritava mais, né? Eu ia buscando critérios para poder dizer que esse era melhor que o outro, né? Obviamente, não era assim. Mas eu tinha que conseguir, dentro de um ambiente, mais captar o que a gente queria fazer. Qual era a melhor solução. Eu fiquei dois anos e quase três anos fazendo o produto. Então, mais na parte de construção de Brand Act Beauty, na construção das marcas. Quando me convidaram para assumir a operação do México. O México, que é uma operação, era a maior operação fora, deveria ser a maior operação fora do Brasil. Porque o México é o segundo maior mercado de beleza, depois do Brasil, na América Latina. E era um modelo diferente, era um modelo multinível. Um modelo que a Natura estava testando, um modelo diferente já há muitos anos. Então, a ideia era ir para lá para poder ajudar a organizar esse modelo, né? E fazer com que ele fosse um pilar de crescimento para a América Latina. Renato, eu queria saber mais do México. Mas tem um ponto aqui que eu vejo que é muito importante a gente explorar. Que são as carreiras profissionais que mudam de posições muito diferentes dos seus conhecimentos anteriores durante a carreira. Isso exige coragem. Isso exige desprendimento. E eu queria que você falasse um pouco como foi, né? Você falou dessa mudança importante que foi assumir uma área comercial. Naquele momento da sua carreira, como é que foi isso para você? Pensou em desistir? Pensou em encarar? Como é que você foi apoiado dentro da Natura para poder assumir essa posição? Foram mudanças muito importantes. Eu acho que na minha trajetória toda eu sempre, eu nunca, eu nunca, eu tive muita, muita resiliência. Então, é difícil desistir de alguma coisa. Então, eu sempre acreditava que tinha alguma coisa para aprender. Quando dá aquela dor de barriga, eu preciso resolver essa história aqui. Então, para mim, isso é mais motivação para aprender do que ter medo e frear e andar para trás. Eu acho que talvez a do México foi a grande mudança que eu falei, ops, aqui foi. Porque, por mais que eu tenha ido para Salvador, era mesmo Brasil, então é uma cultura um pouco diferente. O idioma é diferente, eles falam outras gírias. Mas eu ainda estava em um ambiente relativamente protegido. Eu estava na empresa, a gente estava próximo, eu tinha todos os executivos comigo, eu tinha a família próxima. Então, eu tinha uma certa rede de proteção. Quando eu saí do Brasil, aí essa rede foi embora. Aí você está em um ambiente novo, você é o número um, a mídia te pergunta, você tem que responder bacana, você não pode ter problema pessoal. Então, adaptação dos filhos na escola, três dias estão adaptados. Não é assim. Três anos. Demora bastante tempo, né? Minha filha está aqui, ela está rindo, ela sabe o que eu estou falando. Então, demora. E você tem que estar para a família, para os amigos, para a empresa, né? Não, eu estou em crise, eu não posso falar com vocês agora. Não existe isso. Então, para mim, eu acho que foi uma grande lição. E aí entrou o IPO, que foi fundamental. Então, eu me cerquei de tudo que eu podia ter a disponível. Dos meus conhecimentos, intuição. E você se tornou IPO lá, lá no México? É. Eu tinha sido convidado no Brasil, não era o meu momento. E quando eu fui para o México, uma das primeiras coisas que eu fiz, a gente tinha um grupo de brasileiros lá, que eram os CEOs brasileiros no México. E tinham mais de 40, então, tinha a Procter, tinha a Unilever, tinha a Accenture, tinha a Natura, tinha muitas empresas lá. E, então, a gente já se reencontrava, e aí dois deles me chamaram, que faziam parte do IPO, e foi fundamental. Porque uma das coisas que você, quando você é estrangeiro, você não consegue acessar a cultura, o depara, né? Ele disse isso, mas ele queria dizer isso. E o IPO, para mim, foi fundamental. Você não é de lá, né? Mas não é só você não é de lá. Você não é de lá, e você tem uma agenda. Então, o brasileiro, né? Ele é aquele que veio para conquistar, ele é o... né? Dirige uma empresa, porque ele não é um mexicano. Então, e mexicano não poderia ser qualquer país. Então, quando você entra, se conecta com pessoas que falam, não é assim que você tem que fazer, é assim a cultura, conecta por esse lado, abrem a casa. Então, o IPO, para mim, foi uma... Você tem um fórum, quer dizer, se juntou a um fórum lá. Você tem um fórum, tinha alguns CEOs também de empresas, tinha alguns que eram de fora também do México, mas a maioria era mexicano, e líderes de empresas grandes locais. Então, foi fundamental. Sim, eles conseguiam me dizer, não, por aqui, por cá, vai por aqui, não faça isso, abriram suas casas. Então, a gente... foi incrível. Então, eu acho que, para mim, eu fui do board lá, estive no fórum também, como assistente. Então, foi uma grande ferramenta disponível para mim naquele momento, para me ajudar a encarar todos esses desafios ao mesmo tempo. E quanto tempo você ficou no México? Eu fiquei três anos no México. E, enfim, a gente fala que meus filhos viraram tilangos, se conectaram, aprenderam espanhol super bem. E depois de três anos, né? Morando na cidade do México. Na cidade do México, né? Eu viajava muito, eu gosto, acho que tem um estilo de... Eu falo que foto de gato não é gato, né? Então, tem que gastar a sola de sapato. Eu ia muito para os lugares, corri até mais riscos do que eu deveria, né? Minha turma me dizia. Mas eu achava que era importante, o mesmo que eu fazia no Brasil, de conectar, de olhar no olho, de entender, eu fiz isso lá. Então, esse foi sempre o meu estilo, né? De estar próximo, de saber o que as coisas... Sem filtro, né? Conta, né? O que está acontecendo. Então, acho que esses três anos de México foram um pouco isso. E depois do México, eu já tinha conhecido todas as áreas, né? Tinha passado por todas as operações. Tinha assumido já uma posição. Veio o convite da L'Oreal, que é no mundo de cosmética, que é um mundo que eu adoro. Eu tenho realmente uma paixão, né? Pela transformação que ela pode gerar nas pessoas, né? Principalmente as mulheres. Agora já nem mais só as mulheres, mas acho que de uma certa forma é o lugar onde as pessoas revelam a sua autoestima, seus desejos, né? A parte mais alegre. A L'Oreal me chamou com um projeto de ir para o Peru, para ser o CEO da operação lá. E depois seguir carreira em outros países, onde a Natura não estava naquela época, né? A Natura não tinha Body Shopping, não tinha Avon ainda, quando eu deixei a empresa. Você comentou do Daniel Silveira, que ele esteve aqui, e vocês dois comentaram sobre uma pessoa, e eu reparei que os dois brilharam os olhos quando falou dessa pessoa, que é o Carluccio, que é o Ipior também. Fala um pouquinho dele, e aí a gente já convida ele para participar aqui do podcast. O Daniel e o Alessandro, queridos, né? O Daniel, quando eu saí da região, na Bahia, né? Como eu moro em Salvador, o Daniel foi que entrou no meu lugar. Então é um cara incrível também, e tem uma trajetória maravilhosa, e tenho certeza que foi um sucesso o podcast que ele fez aqui. O Alê, ele era um executivo incrível para mim, e eu acho que a parte que ele mais deixou clara era a capacidade de conectar as pessoas. Eu lembro de momentos difíceis que a empresa teve, obviamente nenhuma história por fora é linda, né? Mas sempre passa os seus ups and downs. E eu lembro que o Alê, em momentos de crise, de liderança, da gente pensar qual o modelo que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que seguir, ele conseguiu gerar uma conexão no time de liderança da empresa, que foi fundamental. E para mim, na minha carreira, claramente, em vários momentos que eu pensei, sigo ou saio, vou para cá, vou para lá, ele sempre teve a porta aberta, ele sempre escutou, ele estava atento, fez aquela perguntinha, que você fala, putz, ele sabe mais do que eu achava que ele sabia. Então, eu acho que ele me trouxe muito essa visão de que a vulnerabilidade ou a proximidade não é um problema, na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem de se conectar com as pessoas. Eu acho que é muito melhor você saber o que as pessoas sentem, onde elas estão, o que deixam elas acordadas à noite, do que não saber. e usar isso da forma correta é fundamental. E o Alê conseguia fazer isso. Então, eu acho que ele foi uma das pessoas certas para assumir a empresa, quando ele assumiu como presidente, e foi um grande amigo, enfim, uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Então, por isso que eu realmente tenho uma admiração por ele, tenho certeza que o Daniel e todos que tiveram o Alê como chefe. Que legal. E aí, então, me conta um pouco a experiência no Peru, como foi. Então, eu entrei na L'Oreal, L'Oreal é líder mundial de beleza, fatura, sei lá, 30 bilhões de euros, uma empresa gigante, tem 80 mil funcionários, colaboradores do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu entrei numa máquina aqui enorme, né? Então, agora eu estou com todos os instrumentos para poder... Estou com um supersônico aqui. E aí fui para o Peru, que é um país pequeno para o grupo, uma empresa olhando para a América Latina, né? E eu vi que tinha muita vontade, mas faltava muito recurso, porque, como todas as empresas, ela tem um país menor, um país de alto crescimento, muita instabilidade pela própria economia, pelo próprio sistema político do país, vários presidentes estão, enfim, na cadeia. Então, tem muita movimentação. Então, para uma empresa relativamente pequena, num mercado relativamente pequeno, que o mercado informal é gigante, é um tremendo desafio. Então, eu entrei lá para assumir a operação. Ela é uma operação que teve momentos de altos e baixos importantes, com o objetivo de organizar, criar uma agenda de crescimento, unir a empresa, né? Uma das coisas que ela tinha era uma imagem que não era muito boa no mercado, porque tinha um turnover muito alto de pessoas. Pelo crescimento, pela vontade, talvez pela questão da cultura, né? da europeia contra e não latina. Então, eu tive uma missão de organizar esse pipeline, de fazer com que a empresa voltasse a crescer, achar avenidas de crescimento, fazer uma L'Oreal só, né? Então, conectar a cultura, ser um grande lugar para trabalhar e, ao mesmo tempo, gerar inovação para o grupo. Então, e aprender, né? Porque, na verdade, ao contrário de ser um supersônico, era um aviãozinho pequeno, cheio de instrumento manual, e você podia fazer o que você quisesse, né? E acho que a L'Oreal, na cultura dela, ela permite que os executivos tenham uma grande responsabilidade sobre os resultados. Então, você pode, sim, mexer nas coisas, você pode, sim, desafiar. Vão questionar, vão fazer as perguntas, tem que fazer, mas você tem o poder de transformar. E se dá certo, foi você. Se der errado, foi você. Não tem... Então, foi esse um pouco o meu mandato. Foi um país complexo do ponto de vista pessoal, porque eu vivi a pandemia. Então, a ideia era que eu fosse passar uns dois anos e depois seguisse minha carreira internacional e fosse para um país desenvolvido. Esse era o meu projeto com a L'Oreal. Vai para o Peru, aprende, pega esse aviãozinho, esse planador e faz as piruetas que você quiser, só não afunda o navio, né? Então, eu lembro que o presidente falava assim, ó, brinca, vai para cá, mas, né? Don't sink the boat, né? Tipo, não afunda o barco, né? Essa era a única... Renato, eu ia te perguntar sobre como foi, né, tocar um país numa operação como a L'Oreal de 30 bilhões de euros e convencer, né, dos teus projetos, considerando que existia uma série de desafios ali relacionados ao país em si, economia, etc. E eu fico pensando que uma companhia que tem esse tamanho, por mais que dê autonomia, também deve pensar muitas vezes em insistir ou desistir, né? Assim, o quanto vale a pena colocar energia, etc. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio, de entrar lá, olhar a realidade, falar, bom, agora eu preciso vender o projeto, internamente, o projeto que eu acredito. Olha, foi uma grande escola, porque é uma empresa muito grande, é uma empresa muito estruturada, mas com poucos processos escritos, ainda mais a parte de gestão. Então, foi uma empresa, ou é uma empresa, que teve líderes muito fortes. Sabe aquele filme Braveheart, né? Que tem o... Então, assim, ela teve líderes muito relevantes que fizeram mudanças incríveis. Então, desde ir para a China, tem um site aqui que o digital vai explodir, fez parcerias, né? E hoje, mais de metade do nosso negócio lá é através do e-commerce, algo impensável e impensável. Ninguém imaginou que ia chegar nesse nível. Então, ela sempre teve líderes muito fortes. Então, eu já tinha essa informação, já sabia que era um pouco assim. E quando eu fui para o Peru, e eu, muito pragmaticamente, sou virginiano, né? Então, pragmaticamente, eu olhei o mercado, mais de metade era o mercado de... De que dia? 28 de agosto. Primeiro de setembro. Então, a gente é contemporâneo, hein? Está chegando daqui a uma semana. É isso aí. Então, eu olhei as oportunidades e eu precisava de avenidas de crescimento novas, né? E eu lembro que uma das avenidas que eu fiz foi justamente explorar o canal mais do Deep Trade, o canal de próprio venda direta. E eu lembro que eu fiz um processo e o meu... O presidente da América Latina, que morava no México, era um espanhol, super, assim, direto, reto, aquele cara, assim, né? Mega focado, né? E ele fez vários desafios. Eu falei, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que entrar nisso, assim, a gente não conhece o negócio, nós não somos especialistas nisso, nosso negócio é o canal supermercado, o canal farmácia, né? Tem todos aqueles canais que tem gente que conhece já há muito tempo, toda a estrutura marcada. Sim, mas eu acho que tem que fazer. E ele, não, deu uma cátedra lá de 15 razões para não fazer. E antes de sair da sala, ele falou, mas se eu fosse você, eu faria. Aí eu fiquei pensando, assim, mas ele falou que não, sim, né? Então, tinha... Qual que era a mensagem por trás? Faz pequeno, eu sei o que você está fazendo, me mantém informado, se der errado, a gente para com isso, porque o modelo é de testar mesmo, e as coisas vão se construindo no caminho. E se der certo, a gente escala isso. Então, foi isso um pouco do que eu aprendi, de você, quando tem a tua intuição, você realmente acredita, e eu realmente argumentei com tudo que eu podia, até porque eu conhecia esse outro mercado, você consegue fazer. E assim foi também de clima, por exemplo. A L'Oreal é uma empresa muito focada em resultado, meritocracia, então as pessoas têm metas claras. Todo mundo sabe o que cada um tem que fazer, não tem dúvida. E quando eu estava no Peru, que era um país menor, tinha menos recursos, menos talento, eu não podia me permitir ter feudos, né? Então, eu comecei a juntar, a fazer meta transversal, que parecia um crime, né? Então, alguém de finança falou assim, mas eu vou ser responsável pelo clima comercial? Sim. Porque se você ficar muito duro na parte de crédito, você vai fazer o cara se desmotivar, ele vai acabar saindo, e a gente precisa crescer, precisa voltar a ser líder, precisa trazer os melhores talentos. Então, essa visão também de consolidação, de fazer uma única empresa para poder competir no mercado, foi algo que eu fiz e foi muito difícil, porque era contra a cultura, ao mesmo tempo que, quando apareciam os resultados, né? Passou a ser uma empresa Great Place to Work, uma das melhores para se trabalhar, e aí todo mundo queria ficar, e aí todos os competidores queriam entrar, ninguém queria sair mais, todo mundo foi para o chão, aí, tá bom, agora entendemos a mensagem. Eu digo que... Desculpa, e uma curiosidade, né? Porque, na verdade, a L'Oreal, como você falou, quer dizer, não é só de multiplicidade de canais e tal, mas de marcas também, né? estou curiosa, diferente de uma Natura, por exemplo, que você tem uma marca muito icônica, também eles compraram outras marcas depois, mas a L'Oreal, fora a marca L'Oreal, quer dizer, uma multiplicidade de marcas, como que era a gestão disso também dentro desse desafio aí que você teve, ou a liberdade que você teve de tocar esse mercado? Essa é uma boa pergunta. A L'Oreal é uma empresa que tem mais de 35 marcas, somente poucas, menos de 5 foram as marcas originais que foram desenvolvidas durante o tempo, então foi sempre trazendo novas marcas que conversavam com o desejo de consumidor e que nos parecia importante escalar. Então, sempre quando a gente compra uma empresa ou a gente traz uma marca para o portfólio, ela tem que atender muito bem uma necessidade de um consumidor e com o potencial de falar com mais consumidores fora daquele mercado. Acho que as pessoas nem... Provavelmente tem marcas da L'Oreal que as pessoas nem sabem que são da L'Oreal, né? Eu acho que, na verdade, a maior parte, né? Então tem a L'Oreal, né? Que é a L'Oreal Paris, que é uma das nossas marcas, tem Kerastase, então tem... La Roche-Posay. La Roche-Posay, CeraVe, o Polo, Ralph Lauren é nosso, enfim... Hedkin, é... Enfim, são realmente muitas marcas e todas muito conhecidas o Maybelline, né? E agora a Aisop, né? Que é a... E agora a gente trouxe a Aisop, o grupo, né? Da Natura, né? Vendeu a Body Shop, né? Que é para a Natura e trouxe agora a Aisop, que é uma marca incrível que faz pouco tempo foi aprovada a incorporação. É muito complexo fazer essa gestão porque você tem primeiro uma questão de divisão. Então, cada divisão tem uma expertise incrível de go-to-market, de como fazer a gestão do canal, força de vendas. Então, dermocosmética com os médicos, né? Com os dermatologistas, como trabalhar nos hospitais, nas clínicas, a coisa da referência, dos papers, a de luxo, outra história. Então, cada marca já tem o seu... Cada divisão já tem o seu ambiente. E cada marca é vista como uma joia. Então, cada marca tem que ter, né? Um DRE correto, tem que ter uma... Então, por mais que a Lorial tenha muitas marcas, ela pensa muito antes de fazer uma marca para um país. Ela tem que ter certeza de que todos os outros filhos estão sendo bem cuidados, que tem um plano claro, que conversa com a lógica da empresa, aí ela pode te dar uma outra marca, né? Então, é muito interessante porque, por um lado, você tem que cuidar das marcas que você já tem. Tem muitas que não estão porque ainda não se identificou uma necessidade tão grande de um consumidor. E ao mesmo tempo, tem as aquisições. E quando tem uma aquisição, é muito bacana. Então, por exemplo, a CeraVe, que é uma marca que a gente comprou nos Estados Unidos, e a gente foi muito rápido na América Latina, no mundo inteiro, para implementar. Então, de um dia para o outro, você tem uma marca super forte, você tem um potencial enorme de trazer, e aí você tem que construir os planos para poder trazê-la do jeito correto, né? Sem pressa, né? A gente fala assim, sem pausa, mas sem... Sem pressa, mas sem pausa, né? Fazendo o plano super agressivo. Então, gera essa complexidade de você gerar divisões, marcas que tem que ter uma lógica de construção do portfólio, sempre olhando um consumidor ou vários consumidores, e sem falar dos níveis socioeconômicos também, né? Porque tem marcas mais para o público A, para o B, para o C, para o D, né? A L'Oreal, ela consegue ter todas as geografias, quase todas as marcas e todos os modelos de negócio dentro do... De canais, né? De canais. De canais diferentes, né? Qual era o tamanho da operação quando você assumiu lá no Peru? Ela era... Tinha 60 milhões de euros, mais ou menos. E aí a gente... Bom, pelo Covid a gente não cresceu muito acima disso, porque realmente foi um impacto muito grande, mas ela virou uma rentabilidade incrível. Enfim, tudo foi feito até a hora que entrou o Covid, e aí a gente teve um impacto muito grande. Para você ter uma ideia, a gente viveu no Peru um fechamento quase total de tudo que era varejo, tudo que era... Os canais, até o próprio e-commerce fechou durante um período e isso foi muito grave para o negócio. Então, a gente teve que realmente fazer uma... Se a gente tiver aquele aviãozinho com os instrumentos, os instrumentos apagaram, né? A gente teve que refazer toda a construção. Eu lembro que eu demorei três anos para zerar o endividamento da empresa e em dois meses eu levei o endividamento máximo que eu tinha dado, né? Quer dizer, a empresa ia começar a gerar um super resultado de entrega e a gente teve que voltar para o endividamento anterior por conta dessa mudança de canal, de marcas, de categorias, né? Enfim, depois saiu tudo bem, já voltamos para o crescimento, mas foi um período bastante importante. Qual foi o maior desafio para você nessa época, você diria? Para mim, o maior desafio foi, acho que na parte da pandemia, foi entender o que estava acontecendo para poder reagir, porque o Peru foi um país que não eram claras as regras. Foi um dos primeiros países que colocou a quarentena, para quem lembra, ele foi o primeiro que falou, então vai para casa. Foi muito dura a quarentena, a gente não podia sair de casa, era uma hora por dia, uma pessoa da família. No Brasil, a gente teve um pouco diferente essa pandemia. Lá foi muito duro, eles escolheram as empresas formais para poder penalizar, castigar, para poder, de alguma forma, fiscalizar. Então, a gente não tinha como fazer nada, assim, a gente tinha que estar absolutamente de acordo com a última lei e, às vezes, não eram claras. Então, um ministro falava uma coisa, o outro falava... Então, tinha uma dificuldade também. Então, para mim, foi como líder, manter todo mundo olhando para frente, porque os comerciais não podiam sair na rua. Então, o que eu faço? Então, eu vou ser desligado. Então, a gente implementou um plano desde o seguinte, olha, seis meses, ninguém vai ser desligado. Isso é uma tranquilidade absurda para a operação, todo mundo acalmou. Uma outra frente foi da gente poder começar a ajudar. Então, a gente deu mais prazo para fornecedores, a gente pagou em dia, ao contrário de muita empresa que começou a arrastar. Então, a gente pagou em dia, a gente protegeu os funcionários, os colaboradores e a gente deu uma tranquilidade que a gente vai encontrar o caminho, mas vai depender de todo mundo aqui. Então, teve um exercício, para mim, de liderança que eu digo que foi o grande MBA da minha vida, não foi o da London, foi viver a pandemia num outro país que eu não tinha o meu networking como eu tenho no Brasil aqui. Então, como é que eu sei o que está acontecendo? Então, eu tinha que falar com outros executivos que tinham suas agendas, mas eles também estavam querendo sobreviver. Então, vamos vender, sei lá, shampoo, mas é um bem de primeira necessidade ou não? Depende. Será que ele vai vender? Então, a gente tinha um ambiente muito difícil, do ponto de vista de negócio, todos isolados, eu tinha que trabalhar na minha casa, ao mesmo tempo, regras que iam mudando. Então, foi um período de muita intuição, muito guts, de conversar, ver quais eram os riscos. qual é o risco aqui? É dinheiro, é uma multa ou é de fechar a operação? O que é melhor? Correr esse risco e conseguir tentar entregar um produto ou da gente não vender isso e talvez tenha um problema de liquidez na operação? Então, foram conversas muito intensas. Mas, enfim, depois que passa, a gente olha para trás e dá risada. Na hora, não foi tão engraçado assim. E, o Renato estava falando sobre... Não, eu estava lá pilotando um aviãozinho pequenininho de 60 milhões de euros. Você vê como é que é a relatividade de uma grande empresa, né? 60 milhões de euros. Quantos funcionários você tinha, Renato? A gente tinha entre diretos e indiretos quase mil. Pensando nos que... Tem muito o pessoal que trabalha nas lojas, que são as BAs e o pessoal da operação. Então, é muita gente, dependendo das decisões que... O avião grande, não é tão pequeno assim. É, é que eu falo assim porque... Comparativamente. Comparado com o México, com o Brasil, eu tive alguns Airbus aí grandes. Mas eu acho que do ponto de vista de complexidade era grande. Talvez o faturamento não era tão pequeno assim. E aí, houve a transição agora para um novo papel, né? Dentro da L'Oreal. Conta um pouquinho como foi isso e até tenho curiosidade porque no final você está realmente tratando agora mais de transformação, inovação, inclusive novos canais. Conta um pouquinho. É, a posição chama CTO, mas não é do cara de tecnologia. É o Chief Transformation Officer. Exato. Então, essa é uma área nova. Eu estou... Depois do Peru, eu voltei para o Brasil, já estou cumprindo dois anos aqui para cuidar de novos canais para a América Latina e entre eles o social commerce, que é uma coisa que está crescendo muito, que a América Latina talvez seja uma das regiões mais próprias para o desenvolvimento do social commerce. Explica um pouquinho o que é o social commerce. O social commerce é toda a venda de produto, serviço que alguém, de alguma forma, tem um incentivo por trás. Essa é uma definição nossa. Cada um define de um jeito. É, porque a venda direta de uma certa forma é um social commerce? Seria o... Deixa de ser um social commerce. A gente fala que social commerce na verdade é o... É a venda direta digitalizada, né? Na qual você tira esse contato necessariamente físico ou da entrega do produto para a consultora que entrega para o consumidor e você faz direto, né? Então, tem um modelo muito conhecido aqui que são as influencers. Elas falam de marcas, elas têm uma comissão com o que elas falam, né? Então, você segue e fala, putz, o produto é muito bom. Aí, você clica o link e entra em algum site para poder comprar. Você compra o produto e ela ganha uma comissão sobre o que você fez, né? Então, é uma evolução, talvez, da venda direta, né? De uma forma... Conceito de influenciar a decisão do comprador. Isso. Mas, pode ser influenciar, pode ser participar, pode ser fazer junto, pode ser uma consulta de um a um. Ela pode ser... Então, tem vários modelos no social commerce, como a gente fala. Então, esse é um dos grandes desafios, né? De organizar a América Latina, de ver quais são os projetos que estão funcionando, olhar nos países todos o que está funcionando bem. Então, o WhatsApp está indo bem? Como é que funciona esse WhatsApp? Como é que você usa ele? E hoje, todo mundo usa o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp é uma grande ferramenta de social commerce. Eu posso mandar uma mensagem até o aniversário do seu filho. Você não quer um produto para ele? Você diz assim, putz, como é que o cara... E aí, você olha o produto, aí você gosta, tem dúvida, eu te mando... Então, tem várias formas de conexão e o digital por trás de relações é uma grande avenida. Então, esse é um dos desafios que eu tenho na América Latina. E o outro, que é uma coisa que eu estou bem conectado, que é a transformação. Então, a L'Oreal percebeu, por mais que seja uma empresa global que já tem muitos países e é uma máquina de gerar demanda, negócios, que as transformações entraram em um ritmo acelerado. Então, a gente tinha umas empresas assim, vamos agora botar um site novo. Coloca o site, todos os países colocam. Um sistema de operação, um SAP. De repente, a gente tem hoje mais de mil projetos na L'Oreal como um todo que não conversam sinceramente porque eles foram feitos com um olhar muito específico de uma área e eles estão acontecendo a todo tempo. Então, o grupo decidiu que a gente precisa se organizar, a gente precisa criar, ver se o velho creation está sendo gerado de todas essas iniciativas que a gente tem e para isso ele criou uma área global. Então, tem 15 pessoas hoje na L'Oreal dedicadas para isso entre funções, divisões e zonas. Na América Latina, eu sou o responsável. E o grande trabalho, eu falo que eu sou um dos arquitetos da L'Oreal agora. A vida inteira eu estive lá na trincheira, operando, o Braveheart lá indo para frente, vamos lá, é por aqui. Agora, a gente parou e acho que o grande beleza desse trabalho que eu tenho hoje é de você dar uma paradinha, olhar os grandes movimentos que a gente tem para fazer e garantir que eles vão acontecer. Então, a L'Oreal, ela teve a humildade e ela tem esse tipo de postura na sua trajetória de, com muita tranquilidade, olhar o fenômeno que está acontecendo e falar, temos que alterar, a gente tem que mudar. Então, ela olhou e falou assim, se a gente quer ser realmente global, se a gente quer estar em todos os países, se a gente quer poder continuar comprando marcas, se a gente quer realmente ser potente, a gente precisa estar muito bem organizado. Então, a gente precisa ter as fábricas organizadas, a gente precisa ter a gestão dos negócios para poder comparar, a gente precisa ter as pessoas também sendo avaliadas, a gestão de pessoas juntas. Então, tem quatro grandes projetos hoje no grupo mundiais que eles têm que acontecer rápido para que a gente seja, a gente fala que é uma war machine, daqui a alguns anos, para que a gente esteja pronto para digerir qualquer coisa, mesmo sendo líder, mesmo ganhando share, quer dizer, é para preparar para que a nova L'Oreal seja ainda mais potente que a atual. E quais as transformações que vocês enxergam ou que as tendências ou as disrupções, as rupturas que estão por vir dentro desse mercado de beleza? Putz, tem tantas, assim. Primeiro, tem a do digital. Então, a gente hoje, na América Latina, a menor parte das vendas ainda acontecem no e-commerce e ela vai para esse mundo, seja a source, seja o e-commerce, mas a gente vai ter que desintermediar um pouco essa relação humana. Acho que os pontos de venda vão ser muito mais experiências do que necessariamente de venda per se. e a gente já está vendo esse fenômeno. Então, essa é uma grande mudança num país que a gente ainda tem uma baixa penetração da internet, que tem ainda o mercado informal, que a penetração não está 100% ainda de cosmética no Brasil ou na América Latina. Então, essa digitalização é um grande tema. A outra, existe uma preocupação com a sustentabilidade maior ainda. Então, a gente em 2030 já não quer ter nenhum plástico que não venha de origem reciclada, mas tem desafios enormes. Desde você vender produtos que sejam minimalistas, que eles não tenham uma pegada ambiental grande, que eles possam, de alguma forma, ter o menor impacto possível, que a embalagem possa ser utilizada. Então, tem um lado de digitalização, tem um lado da parte de responsabilidade social, ESG, e também impacto ambiental. e tem um outro de você conseguir organizar um portfólio de marcas que converse com os consumidores que estão nascendo, que é essa geração, a gente fala dos milênios, agora é a geração Z, enfim, e as outras, porque elas realmente pensam diferente, compram diferente, se conectam diferente, e as marcas têm que conseguir fazer essa passagem. E, obviamente, tem um ok, não é só para olhar para todos, que é agora a inteligência artificial, isso está mudando de forma muito rápida o negócio e a forma como a gente se conecta com os consumidores. Então, para mim, eu colocaria essas quatro como grandes avenidas de mudança nos próximos anos. nesse momento que você está, na sua carreira, nas responsabilidades que você tem à sua frente, como é que você acha que a sua trajetória, no começo da nossa conversa, você falou que uma das características era a curiosidade, me parece realmente um casamento perfeito o trabalho que você tem hoje com o seu ser. De valores, para mim, os que mais me movem são, um deles é a família, e eu acho que, para mim, a família sempre esteve no centro, então, para mim, é onde eu tiro energia para poder seguir lutando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, então, para mim, é um dos grandes pilares. O outro é o esporte, eu sempre fui muito ativo, já fiz aí dois Meio Iron Man's, então, para mim, o esporte, ele me conecta, ele me desafia, ele me faz resolver todos os problemas que eu tenho, me ajuda na resiliência, me ajuda muito a estar de bem, equilibrado, balanceado, e a outra é a conexão no nível pessoal. eu digo que a minha missão nesse mundo é acalmar uma aflita, né? Todas as pessoas falam assim, puta, mas sério? É, eu adoro ajudar, eu gosto de fazer coaching, eu gosto de orientar as pessoas, eu gosto de, e acho que faço bem, né, quando elas têm alguma dúvida, quando elas não sabem exatamente qual é o caminho, a conversa, e isso só dá se você conectar, né? Então, você tem que sair daquelas capas todas que você tem para poder entrar nisso. Então, acho que são esses valores e a curiosidade me faz sempre buscar coisas novas, né? Então, eu acho que hoje eu tenho, eu estou muito curioso com tudo que eu posso fazer dentro do meu trabalho, na L'Oreal, né? De poder estar construindo, sendo um dos arquitetos que vai construir, né? Qual é essa L'Oreal que a gente vai estar fazendo, né? Ao mesmo tempo que continuo curioso, né? Então, cada tema novo que vem, agora a inteligência artificial, é uma grande avenida que eu falo, putz, que horas que eu vou estudar isso aqui? Que horas que eu vou me conectar, né? Então, esse é um pouco de mim, assim, do pessoal. Muito obrigada, Renato, foi muito legal conhecer essa história. Obrigado. Vani, não, normalmente, né, a gente termina os nossos, eu acho que eu presenteando, né, os nossos convidados com um livro, e acho que esse livro é totalmente a... Acho até que ele já leu. É, talvez, né? Bom, se chama Inovação, né, do Chris Beswick, Derek Bishop e do Joe Girardi, né, então, espero que, não sei se você já leu ou não, mas é... mas olha, esse livro tem uma questão interessante, que é, tem uma frase que está embaixo dele aí, né, que tem vários livros com o título Inovação, né, daí, na frase de baixo, ele especifica um pouco, que é você poder levar esse tema para dentro da sua empresa sem o mito de que você vai, quando fala em inovação, vai lançar um foguete para a lua. Entendi. Trazer isso para uma realidade, para as empresas, então, ele tem um framework fácil de implantação, fácil de desdobramento nas equipes, com bons exemplos, e é um livro desses para a gente, quando tiver alguma, algumas ideias, usar um pouco essa caixa de ferramenta para utilizar na empresa. Legal, Utilizarei amanhã já. Obrigado. Muito obrigado pelo teu depoimento. todas as pessoas que vêm da área de beleza que tem uma pele bonita, né? Exato. Eu reparei isso também. Se cuidam muito. Depois eu te falo as marcas da Loreta. É, exato, exato. Você incluí dentro do seu portfólio diário de uso. Então, tá bom. Muito obrigado. Por favor, suas últimas palavras aí. Eu que eu queria agradecer, foi um prazer estar aqui, é sempre uma das coisas que a gente começa a gostar muito na vida é de poder compartilhar aquilo que a gente viveu. E eu espero que essas vivências, essas histórias, esses causos, né, que a gente discutiu hoje sirvam para a geração que está vindo aí se espelhar, enfim, aprender ou não fazer igual, né? Aprender diferente. Então, é sempre um prazer, acho que é o nosso papel também como líder, é entregar um pouquinho, né, do que a gente teve de sucesso na vida. Então, obrigado pela oportunidade mesmo ao IPO e a vocês dois. Muito obrigado. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOCast, disponível em todas as plataformas de streaming. E aí Legenda Adriana Zanotto